Olá, sejam todos muito bem-vindos. Frank Corretor de Móveis trazendo mais uma sensacional oferta para você. Dessa vez eu trago uma oferta de locação, uma casa, com uma distribuição interna excelente. Vocês vão perceber nas imagens como dos amplos, claros, arejados, caracterizam essa opção que fica aqui numa travessa da Cursino, da conhecida Cursino. Você tem fácil acesso às mais variadas regiões da cidade. Olha só o tamanho dessa área de serviço, claridade total, arejada, olha o tamanho dessa varanda, olha até onde ela vai. Uma rua tranquila, próximo, como eu disse, da Cursino, a poucos metros da Cursino. Você tem condução fácil para as mais variadas regiões da cidade, olha o tamanho desse banheiro. Olha, sem exagero nenhum, a gente que trabalha com isso sabe, esse banheiro, sem exagero, é no tamanho de muitos dormitórios por aí. Veja só o tamanho dos cômodos, a distribuição, como eu havia dito, nós estamos muito bem localizados. Linhas de ônibus te deixam nas estações da linha azul, linha verde do metrô e para as mais variadas regiões da cidade. Eu espero ter o privilégio de lhe apresentar muito em breve esse imóvel, que está disponível com suas características, metragens e valores, no meu site www.franquecorretor.com.br e selecione o código 250. Lá você terá todas as informações para agendar comigo uma visita, esse que espero possa ser o seu próximo endereço. Olha o tamanho desse dormitório. Você coloca aqui armários, você coloca aqui uma cama king size e sobra ainda muito espaço para você. Esse imóvel realmente merece ser conhecido por você e eu espero ter esse privilégio muito em breve. Por sua atenção, obrigado, um grande abraço a todos.